O período é muito movimentado, com pessoas nessa época de plantio e com insumos nas propriedades. Assim sendo, crescem os registros de furtos e roubos. E para dar mais tranquilidade à comunidade, o Sindicato Rural promoveu uma reunião com as forças de segurança para passar orientações, assim também como desfazer boatos. O Comandante-Geral do Batalhão Rural do Estado, o Tenente-Coronel Saliba, esteve em Jatair, assim como tem ido a várias regiões, orientar os produtores rurais em algumas ações para a segurança no campo, onde contribui com o trabalho da polícia, de modo especial a comunicação. Qualquer ação suspeita deve ser comunicada via 190 ou no WhatsApp daquela região. É importante, o Batalhão Rural, ele tem, ele faz parte do Comando de Operações de Cerrado e possui ali o Centro Integrado de Operações de Cerrado, que é o meio de comunicação em tempo real com o homem do campo. Aproveito a oportunidade para estar passando o número de contato, ele é o WhatsApp, ele atende por ligação normal, é o 629-9631-4340, 24 horas por dia. Qualquer suspeita, qualquer situação que possa trazer a atenção ali do homem do campo, no sentido de que possa ser um crime que esteja acontecendo ali no ambiente rural, ele pode nos acionar através desse contato. E nós vamos repassar a informação para que a gente possa atender de imediato essa demanda, seja com o efetivo do Batalhão Rural, seja com o efetivo do Batalhão Convencional, que esteja ou que cubra a região. São coisas que estão acontecendo aí, é um momento muito delicado, e a gente fica muito inseguro, muito ansioso, apreensivo com o que possa vir a acontecer. Mas eu saio daqui um pouco mais tranquilo, um pouco mais folgado, porque a gente acredita agora que não estamos desprotegidos da maneira que a gente imaginava. Foi uma excelente reunião, onde os produtores tiveram a oportunidade de entrar em diálogo com as forças de segurança do Estado, entendendo que a segurança no campo gera tranquilidade para que os produtores possam continuar trabalhando. Sobre as invasões do MST em Goiás, a polícia divulgou que está atenta a qualquer movimento suspeito, não só apenas nesses casos, mas também a outros crimes rurais, como roubos de propriedade e de carga, por exemplo. Um diz que denúncias foi divulgado para que empresários e trabalhadores do campo possam falar diretamente com a patrulha rural. Olha, foram, assim, a gente provocou essa reunião justamente porque tem uma certa insegurança no ar, né? Então, a gente, nada mais justo do que trazer justamente o pessoal que é o responsável do Estado, né? Pela segurança em geral. Então, foi muito importante. Então, acho que estiveram aqui os principais comandantes, as pessoas que realmente têm poder de nos dar as informações corretas. Eu acho que tudo, aqui todos os questionamentos que foram feitos, todos foram esclarecidos, né? As orientações que nós precisávamos, todos foram dados a contento. Então, estamos satisfeitos com o que aconteceu aqui nessa reunião. A sociedade toda tem preocupação com segurança e os produtores também, e buscam essa parceria, né? Levando e conversando com os operadores de segurança para que a gente possa ter uma tranquilidade e poder produzir, que é o que o produtor sabe fazer.